E nós temos mais de 1.200 Então, pra dar espaço Quer aproveitar o pacote de bebidas? Bar Aonde? Tem lá no piso 10 O Talassa, que é uma área externa Os senhores não vão encontrar nas mesas Como eu já falei É lançado ao mar E também nos restaurantes Lugares que a gente come No piso 9 também não se encontra Por quê? É pra ter sua refeição e sair Lembrando E olha o nosso diretor do cozinheiro Bom dia Você foi lá no Selena? Foi? Senhores, então Aqui, continuando Esse menu é o único sem preço Por que será? Porque com preço Tá informando o preço Significa que? Exatamente Agora, quem me empresta o cartão Do navio? Tá, facinho esse aqui Pronto A senhora Sandra A senhora Sandra Ela me emprestou o cartão dela É intransferível Isso significa que eu não posso Emprestar pra ninguém Cada um tem o seu nome E esse é o único documento Que os senhores têm agora Correto? Porque ao interno do navio Os senhores deixaram o passaporte Não foi assim? Inclusive todos guardaram Aquele recebinho Pra no final Pegá-lo novamente Tá? A polícia veio a bordo Pra visualizar todos os documentos Então esse aqui É o seu novo passaporte Ele tem cinco funções Grava cinco na cabeça Por que? Entrar Sair do navio Esse aqui Senhores Esse é o cartão Mágico Eu preciso Cem por cento Da atenção Porque esse salão É chato Não tem música Não tem bebida Não tem nem nada Só tem minha voz Então aqui Cinco itens Eu já falei quantos? Dois Dois Entrar Sair do navio O que mais? Comer Comer Não precisa Porque esse aqui Esse aqui Não precisa apresentar Pra comer Só entrar nos lugares Aqueles que tiverem já incluído Tá tudo ok Então vamos lá Entrar Sair do navio Abrir a porta Porque é sua chave Pegar seus drinks Nos bares Porque vai ter que escanear Em caso de uma criança De 12 anos Quer pegar um drink Um álcool Um adolescente Tem que escanear Pra ver a foto Porque aqui Não tem foto de ninguém E não tem a idade também Então vai ter que verificar No sistema Se realmente Esse cartão é da pessoa Olha só Tá bom? Então pra efeito de segurança Os senhores tem que fornecer O cartão Tá? Pra inclusive Comparar a foto Os senhores tiraram foto Ali ao entrar Não foi? Então pra efeito de segurança Porque isso aqui é um documento Tá bom? Outra coisa Muito, muito importante Pra fazer compras a bordo Eu vou usar ele Nossa, mas como que eu vou usar ele Pra fazer compras? Eu vou vincular Aqui É um cartão prepago Eu vou cadastrar Não cadastrar Na verdade eu vou na recepção Piso 4 E carregá-lo Carregá-lo significa Que eu vou usar pra mim Pra mim não, né? Pra senhora Sandra Ela vai carregar pra ela A quantia em dinheiro Que quiser Porque é pro senhor Se quiser carregar com 2 euros Com 1 euro Tanto faz Porque é pro senhor Ah, eu preciso só comprar Uma massa de dente, Elie Eu preciso carregar? Precisa É o próprio estabelecimento As lojas a bordo Que falam Dessa forma Por quê? Às vezes na loja lá Os senhores vão ver Tem somente uma pessoa E aí vem com 50 euros Ele não tem trono Ele vai ter que ir na recepção E ele não pode sair do lugar dele Então Os estabelecimentos As lojas a bordo Pedem Vai lá na recepção Piso 4 Carrega Nós temos duas opções Quem não quiser carregar com dinheiro Não tem problema É euro, tá? A moeda Tem cartão de crédito A opção Registrar cartão de crédito Vai vincular Porque é um hotel Tá bom? Um hotel Ou também Tem a opção De carregar com O seu dinheiro Em euro Tem o caixa eletrônico Ali no piso 4 É No lobby No hall De entrada Tem a recepção aqui E em frente Tem um caixa eletrônico Tá bom? Tudo bem até agora? Quem fizer Quem carrega ele Em dinheiro No final do cruzeiro Vai fazer o acerto Tá bom? Não é banco Não vai render juros E também não vai comer O seu dinheiro É pra vocês Os senhores estão carregando Pra vocês É um parque Aqui é um parque Lembra quando a gente Entra no parque Tem que fazer um Tem que carregar O A pulseirinha E depois no final Faz o acerto Aí é a mesma coisa Só que aqui é um cartão Porque ele também É a sua chave E é o seu passaporte Pra sair e entrar nas ilhas Combinado? Tem que estar então Com esse cartão fácil O menos nas ilhas É mais Coloca no bolso Na bolsa Mas coisas simples Pra ter momentos especiais Lá fora Aquela bolsa De repente Tá conversando Tirando foto Foi embora Cadê minha bolsa? Entendeu? Esqueceu dela Porque não tem nada De importante Porque se tivesse Teria esquecido Não é verdade? Então O menos é mais E nas ilhas Ao cair a noite Já tá ficando frio Sempre leva um lencinho Tá? Sabe aquele Cachimiro? Se tiver Se não tiver Não precisa comprar Coloca uma blusinha Mesmo Ou leva na bolsa Uma fininha Que também não tá inverno ainda Mas já não é mais verão Então a caída da noite Já começa a ventar Principalmente empáticos Porque a gente tá ao lado do mar Então é aquele vento gelado Tudo bem? Tudo bem até agora? Ao tirar excursões Dá Isso O seu cartão Eu vou devolver Ah não Isso Pode pôr Ou cartão de crédito Ou em dinheiro Tá bom? Lembrando que não pode ser As duas coisas Ah eu vou pôr cartão de crédito E depois no final Eu vou Pagar em dinheiro Não Por quê?